Para administrar as opções de créditos de clientes, no seu ponto de venda, acesse o ícone da engrenagem, configurações do PDV, configurações do PDV novamente. Na opção de crédito, você primeiramente poderá permitir o crédito de clientes do PDV e se deseja permitir valores negativos de crédito, para o caso de você vender fiado. Por exemplo, você vende hoje um produto, na semana que vem o cliente irá pagar você, ele fica com crédito negativo, um saldo devedor para você no valor da sua venda. Para salvar essas opções, selecione a opção salvar.